A Prefeitura de Arasatuba publicou hoje o nome da tua como única empresa interessada em administrar o transporte urbano de Arasatuba. Pessoal, é uma formalidade, né? Ontem foi anunciado o nome dela e hoje, pra assinar embaixo, a Prefeitura faz a publicação pra não restar dúvidas, né? Uma notícia, claro, que não agradou nem um pouco a população, que a gente combinou o seguinte, a gente chamou os repórteres Vitor Moretti e Guilherme Leal e falou o seguinte, vamos sentir na pele como é andar no transporte público de Arasatuba. Um foi da Zona Norte e um na Zona Sul da cidade e fizeram o trajeto até o centro da cidade pra entender como é o dia-a-dia de quem usa o transporte pra trabalhar ou estudar todos os dias e enfrentam muita dificuldade. Vamos ver. O nosso dia começou bem cedo. Eu vim até o primeiro ponto de ônibus do bairro Claudio Norcinte, na Zona Sul de Arasatuba. Aqui a população reclama bastante, principalmente dos horários dos ônibus. Nós não temos segurança de horário, né? Tem dia que tem, tem dia que não tem. E aí a gente fica nessa, porque quebra no meio do caminho e você com horário pra chegar no trabalho não tem como, né? Tinha o de hora e vinte, mas tiraram. Eu pegava pra conseguir pegar o outro coletivo pra ir pra trabalhar. Agora eu só consigo pegar esse. Dificulta muito pra vocês? Dificulta. E como a gente pode perceber, não tem nenhuma sinalização indicando que aqui trata-se de um ponto. A gente teve até um pouco de dificuldade pra encontrar. Mas agora a gente vai subir e verificar as condições do ônibus. Cadê nossos olhos? Segundo a informação, estão rodando lá em Santos, no Guarujá. Já viram e filmaram eles lá. Cadê? Não tem um novo. Tinha. Desapareceu. Então é uma calamidade. Isso vai informar todos os olhos que estão aqui. Vire quebrando. Dentro do ônibus, uma série de problemas. Perto da porta traseira, a ferrugem abriu um buraco. Um risco e tanto pra quem sobe e desce do veículo. E bem ao lado, fios elétricos ficam expostos, sem nenhum tipo de proteção. Além de ser uma sucata velha, então os ônibus foram dentro. E tem mais. A alta velocidade. Nas ruas de terra, o ônibus balança muito. Dá só uma olhada. Uma coisa que chamou a atenção, e os usuários também comentaram com a gente, é que esse ônibus que foi colocado aqui hoje é um pouco melhor do que geralmente é no cotidiano dessas pessoas, dessas famílias. E nós percebemos que até o chão aqui do veículo foi lavado antes de começar a ir a fazer todo o itinerário. Porque a gente pode perceber muita reclamação dos usuários, principalmente com as condições dos ônibus. E nós percebemos aqui dentro que realmente existem alguns danos nesses veículos. Por exemplo, nós encontramos muita coisa arremendada com cola. Mas esses problemas todos não são apenas aqui na Zona Sul, não. O repórter Guilherme Leal foi conferir de perto a situação em outro ponto da cidade. Eu vou embarcar no ônibus que faz aqui a linha da Zona Norte da cidade. Ele passa pelo bairro Vilela e pelo Jardim das Oliveiras. Então vamos ver como é que os moradores, o que eles estão achando da tua poder ficar mais 20 anos aqui operando o sistema de transporte coletivo da cidade. E olha que curioso, de um lado a gente tem um ponto de ônibus coberto, tem banco. Só que eu conversei com os moradores e para eu pegar esse ônibus lá para o Jardim das Oliveiras, eu tenho que ficar em frente. E em frente, a gente pode ver ali que não tem nada, não tem nenhuma placa, não tem nenhum banco. Então quem não é da cidade, quem não conhece, tem dificuldade para saber que aquilo ali é um ponto, né? Não é bom para a gente, porque uma empresa que tem uns ônibus que estão todos quebrados, sempre tem algum defeito e está continuando fazendo as linhas. Tem ônibus que eles não estão bem, conforme você entra dentro dele, parece que afunda. Eles estão, assim sabe, tudo fazendo muito barulho. A linha passa por pelo menos 10 bairros da cidade. No primeiro, o Jardim das Oliveiras, ele ainda está vazio e dá para ver os problemas. Olha só essa porta solta. E não é só isso. Tem ferrugem no lugar em que os usuários deveriam se segurar. O teto rachou por conta da infiltração. O apoio de braço está sem estofamento. A cada parada, o veículo fica mais cheio e o resultado é esse aí. Muita gente viaja em pé. Nem os idosos conseguem se sentar. Já vi motores de roubar a gente, não tenho paciência de esperar subir. Já me fecharam na porta também. Então, tem muitos motores de roubar a gente, não tenho paciência com o pessoal. Sem conforto nenhum nas viagens, os passageiros não se conformam com o aumento na passagem anunciado pela prefeitura. Não tem condição. Muito caro. E eles não arredondam. Eles deixam 5 centavos. Estou pagando no dinheiro. No dinheiro? No dinheiro. Nossa. Dois ônibus tem pé? Dois, três tipos. Quatro, né? Dois, para ir e dois para voltar. Pesa bastante. Se você vai ter um aumento para a patroa, ela tem nada. E só foi a gente chegar no terminal para ver mais problemas. No ônibus que eu viajei, o vidro estava trincado e os passageiros reclamaram ainda mais. Para subir, prende o que está na porta, não espera subir, não espera descer. É um pouco a vergonha. E tem que ficar mais 10 anos com a tua aí, se for o caso, o que você acha? Olha, eu achava que eu não tinha que ficar nenhum, nenhum ano. Não tem que tirar. Tirar e for uma coisa que ele presta. A gente paga. A gente não está vendo de graça. Tantas empresas que querem entrar. Mas aí deve ter máfia, né? Com certeza. E se não entra outras. É, realmente impressionante. Por que a gente optou por fazer aí essas gravações com o celular? Porque se a gente avisa a empresa que a gente está fazendo uma reportagem sobre o assunto, eles vão lá, trocam o veículo, colocam ali a melhor condição, justamente para não poder mostrar a realidade que é essa que nós vimos com os nossos dois repórteres. Então, reforçando, o contrato tem validade de 10 anos, podendo ser prorrogado por mais 10 anos. Como ela já está há 40 anos, ao que tudo indica, serão mais 20 anos pela frente com a tua transportes. Uma situação terrível, como nós acompanhamos agora na reportagem feita pelo Guilherme Leal e pelo Vitor Moretti. E o ponto final deles foi no Terminal Urbano de Aracatuba, ali na região central. Vamos conversar com eles ao vivo, né? Já estão lá posicionados para conversar com a gente. Bom dia para vocês, senhores. Começo perguntando para você, Vitor. Agora, numa visão de passageiro, o que você consegue relatar para a gente? Que ponto você destaca? Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na tela do SBT Interior. Olha, não foi a primeira vez que eu fiz o uso do coletivo aqui em Aracatuba, mas eu nunca parei para perceber esses detalhes que colocam, acabam colocando a nossa viagem em risco. Então, aquele buraco que a gente viu na reportagem ali perto da porta, onde as pessoas descem ali, então é um perigo muito grande. Outros problemas, por exemplo, muito objeto enferrujado. Então, isso acaba dando uma sensação de insegurança muito grande para nós, como passageiros. E pagamos caro, R$ 3,40 no bilhete. E esse valor pode aumentar ainda mais, deve aumentar nos próximos dias, para R$ 3,65. Viu, Casa Grande? Exatamente. E você, Guilherme? Me conta, como é que foi essa sua relação? Você estava me contando os bastidores que você mora na Zona Norte, né? E já usou várias vezes essa linha. Isso mesmo. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Eu moro na Zona Norte, já usei muito o transporte coletivo daquela região para ir para o trabalho, para ir para a escola. E o que eu percebi das pessoas é um sentimento mesmo de inconformismo. Eles não estão satisfeitos com o atual serviço prestado pela concessionária. E me disseram que aguardam há muito tempo por promessas que já foram feitas, como o ponto de ônibus coberto, ou até mesmo a presença do famoso Wi-Fi. Também reclamaram bastante, acho que disseram para o Vitor também, da falta de informação, falta de comunicação, o site desatualizado. Então, uma série de problemas aí que as pessoas estão enfrentando há muito tempo. E parece que se nada for feito, pelo menos mais duas décadas assim, né, Marcelo? Exatamente. A gente espera que mude o comportamento da empresa e mude o comportamento também da prefeitura quando o assunto é cobrança, que eu gosto sempre de destacar. Não é porque é uma empresa privada que a prefeitura não tem responsabilidade no serviço mal prestado, porque é papel do poder público que faz a concessão do serviço fiscalizar e cobrar melhorias no sistema. O detalhe é o seguinte, pessoal. A gente já falou no SBT interior de ontem, os rapazes estavam com a gente, inclusive, fazendo as reportagens, as checagens nos bastidores. Um ponto importante. O que aconteceu, gente? O terminal urbano, num primeiro momento, faria parte da licitação e a empresa ganhadora seria a responsável por ele. Depois que houve aquele esvaziamento na primeira tentativa da licitação, a prefeitura recuou e tirou esse ponto. Ou seja, poder público que vai cuidar agora do terminal urbano. Eu quero que vocês mostrem para a gente, para o pessoal que está em casa, como é que está a situação do terminal por aí. Isso mesmo, viu, Casagrande? Foi bom você tocar nessa parte. Eu vou mostrar aqui alguns detalhes. A prefeitura disse que vai dar uma reformada aqui, vai dar um trato aqui no terminal urbano. A gente pode perceber, só andar um pouco aqui, olha esse buraco, olha o tamanho desse buraco. Aqui, esse buraco não oferece somente risco para os veículos, mas também pessoas andam por aqui. Imagina só se alguém cair aqui, pode ficar até ferida. Andando mais um pouco, essas letras aqui estão apagadas. A gente não consegue enxergar, a gente não consegue ler muito bem o que essa palavra aqui está dizendo. Então, precisa aqui uma nova pintura também. E a gente anda mais um pouco, a gente vai andando mais um pouco aqui e os problemas vão aparecendo. Estou aqui na plataforma 5 neste momento. Olha só, tudo amassado, né? Essas grades aqui, algumas grades já faltando. Então, precisa realmente de uma reforma. A prefeitura se comprometeu, ontem, enquanto eu entrevistei o Fábio Leite, que é o secretário de Assuntos Jurídicos aqui do município, ele se comprometeu a fazer essa reforma. A prefeitura disse que vai fazer essa reforma. E o Guilherme Leal também, a gente está ouvindo os usuários aqui, que eles também estão reclamando demais. A viagem toda eles reclamam, não é isso mesmo, Guilherme? É isso, Vitor. Estou aqui com a Catiana, ela vai contar para a gente qual que é a sua percepção disso tudo, Catiana. Bom dia. Ah, a qualidade dos ônibus são péssimas, né? Ainda quero aumentar a passagem. Eu, no caso, pego quatro ônibus por dia. Então, não dá para aumentar para 3,65 se não tem qualidade os ônibus, né? Você me disse até que parece que retiraram uma linha ali de um bairro que você costumava usar, do São Rafael, é isso? Isso, do São Rafael e outras linhas também de outros bairros, né? Que as pessoas necessitam e não tem, só tem um ônibus. E outra coisa também, eles não deixam entrar carrinho de bebê por trás e nem deixam mais viajar sacola de mercado. Então, como que a gente vai poder ir num mercado fazer compra se a gente não pode mais levar a sacola dentro dos ônibus? Fica complicado. Obrigado, viu, Catiana? A gente está aqui o tempo todo, agora o Vitor tem mais coisas para dizer. Isso mesmo, Casagrande. Eu vou pedir um favor para você, ao vivo aqui. Eu vou mostrar um ônibus agora, que ele está parado aqui, ele vai ser usado como reserva. Ou seja, se um ônibus que está na linha agora der algum tipo de defeito, ele vai ser substituído. É esse aqui, ó. O de número 840. Não sei, Casagrande, se você consegue enxergar a placa dele aí. Eu gostaria de pedir para você verificar qual que é o tempo desse ônibus em algum aplicativo de celular, por favor. E aí, liberado pelo governo federal, o Everett está mostrando BSF0412. A checagem aqui, olha só, pessoal, a gente está observando aqui, esse veículo que nós estamos mostrando, que deram um tapa na pintura. Incríveis 16 anos de operação. Um veículo fabricado em 2002 e que continua rodando pela sua Jaracatuba. Um dado oficial formado pelo Denatran. Ou seja, é uma informação importante. Um carro aí de 16 anos, uma lata velha, todinha amassada, caindo aos pedaços, que recebeu uma maquiagem muito da mal feita para continuar operando na cidade. O detalhe é o seguinte, pessoal. O contrato não exige que os ônibus sejam zero quilômetro. Pelo contrário, nos primeiros cinco anos eles podem ter aí até sete anos de operação e na sequência eles podem chegar aos dez anos. Quer dizer, esse daqui está fazendo hora extra já, né? Já era para ter sido, para ter ido embora da cidade, para ter virado sucata ou vendido então para usinas que fazem o transporte em estradas de terra. Tem algum ponto que vocês querem destacar aí, Vitor? Não, Casagrande, só quero dar a nota retorno aqui da tua, né? Segundo a tua, a gente está tentando entrar em contato desde ontem com a empresa, mas não estamos conseguindo nenhum retorno até agora. Guilherme, você gostaria de falar mais alguma coisa? Isso, na verdade, nesse período que a gente estava aqui, as pessoas estão nos abordando, né? O tempo todo, porque uma série de reclamações reclamaram bastante dos banheiros, das condições aqui do terminal. Então, é muita coisa, viu, Casagrande? Muita coisa que precisa, isso tudo tem que ser fiscalizado. Exatamente, fiscalizado. E realmente tem que ser uma ação um pouco mais efetiva e ativa por parte também da tua Transportes, que para ajudar, é uma empresa que opera na cidade há quarenta e tantos anos, vai operar por mais dez, podendo operar por mais vinte e continua na era do offline, né? Não responde e-mail, não atende ligação de questionamentos que a imprensa faz sobre os problemas que nós mostramos. Eu gosto sempre de destacar o seguinte, com você que está em casa, com você, meu amigo, que usa todos os dias o transporte coletivo e que vivencia o que o Vitor e o Guilherme vivenciaram hoje. O retorno não é para o Casagrande, não é para o SBT Interior tua. É para quem usa o transporte todo dia e paga uma fortuna pela tarifa para andar nessas latas velhas. E mostra de novo aquele ônibus com 16 anos de operação. Evercenturion, se puder mostrar, gente, 16 anos de circulação, algo realmente inacreditável. O que mostra essa, pessoal, é a tradução, é o resumo do transporte coletivo de Arasatuba. Ônibus caindo aos pedaços e reflexo de uma promessa de campanha do prefeito Dilador Borges que não foi cumprida. Ele disse que resolveria o sistema de transporte coletivo da cidade, até agora não resolveu. Veio com uma licitação muito mal feita para conseguir trazer, então, interessados. Na verdade, três empresas apareceram, apenas a tua ofereceu uma proposta, colocando, então, a tarifa muito próxima do teto. O teto era de R$ 3,66 e ofereceu R$ 3,65. Só para parecer que teve ali uma pequena redução, mas, de maneira geral, um absurdo, um absurdo daqueles. Manda no WhatsApp para mim, 1899145-3155. Eu quero a sua opinião sobre o transporte coletivo de Arasatuba. E o que chama a atenção, só para concluir com vocês dois, pessoal, é o seguinte. Prudente tem uma estrutura populacional ali, o número de habitantes muito próximo do que tem Arasatuba. Lá conseguiram fazer uma licitação que realmente trouxe uma empresa que está colocando ônibus novos na rua. Tem feito aí um serviço de qualidade, oferecendo aplicativos para que os passageiros consigam monitorar o funcionamento. Fazem aí centrais de reclamação para conseguir melhorar o sistema. Enquanto isso, a tua transportes, a gente se depara com esse monte de lata velha que continua circulando. Qualquer cidadão pode fiscalizar. O aplicativo chama-se Nesp Cidadão. Você baixa aí no seu celular, você coloca a placa do automóvel ou do ônibus, como a gente está observando, e descobre que eles estão caindo aos pedaços com mais de 16 anos de uso. Quero só ver se vão tirar essa lata velha de circulação e vão colocar veículos novos para a população. E você que está em casa, seja também o nosso fiscal, viu? Continue fiscalizando, mandando denúncias sobre o transporte coletivo para a gente no 18991453155. Quero agradecer ao Guilherme e ao Vitor que estiveram com a gente aí ao longo dessa entrada ao vivo. Fizeram esse serviço, se colocaram no lugar dos passageiros justamente para compartilhar com a gente uma situação complicadíssima que vive o sistema de transporte de Aracatuba. Obrigado, rapazes, bom trabalho para vocês.